Espelho da Vida. Oferecimento Avon. Neste Natal, Avon te patrocina. Consulte sua revendedora. Olá, quinta-feira, 15 de novembro. Veja os destaques do Brasil TV. Parte de um viaduto cede na Marginal em São Paulo e carros caem de uma altura de quase 2 metros. Uma câmera flagrou o momento em que um PM furou o bloqueio da Blitz do Exército na Baixada Fluminense. Alerta contra a dengue e a chikungunya. A prevenção é a melhor forma de combate ao mosquito transmissor das doenças. E ainda o trabalho do gari no Rio de Janeiro, que transformou um lixão no meio da rua em galeria de arte. Agora, no Brasil TV. Olá, uma parte da Marginal Pinheiro cedeu hoje de madrugada, formando um degrau de quase 2 metros na pista. O repórter Jean Raup explica pra gente o que aconteceu. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras de São Paulo disse que fiscaliza as estruturas dos 185 viadutos e pontes que estão sob a responsabilidade da Prefeitura. Técnicos da Prefeitura já começaram o trabalho de recuperação do trecho da Marginal que afundou. Mas foi uma manhã de feriado com muitos transtornos para os motoristas em São Paulo. A Companhia de Engenharia e Trânsito de São Paulo disse que vai verificar porque os letreiros estavam apagados. A Superintendência da Polícia Técnico-Científica disse que vai apurar se houve demora no atendimento. E no Rio de Janeiro, imagens de uma câmera de segurança mostram a blitz do exército em que um policial militar foi morto em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O PM Diogo Mota foi enterrado hoje à tarde. Veja na reportagem da Raquel Norato e do Matheus Chifone. A Polícia do Paraná prendeu hoje o sétimo suspeito de ter participado das agressões que terminaram com a morte do jogador Daniel. O advogado de Eduardo Porcote, Ricardo Deves, disse que a prisão não tem fundamento porque o jovem sempre esteve à disposição das autoridades. Ele declarou também que são mentirosas as declarações das testemunhas envolvendo seu cliente na cena do crime e reafirmou a inocência dele. A seguir, a gente vai falar de prevenção, a única arma contra a dengue e as chikungunhas. Entre janeiro e o início deste mês, oito pessoas já morreram em Minas Gerais vítimas da dengue e uma de chikungunha. Dias quentes e chuvosos são ideais para a reprodução do mosquito que transmite essas doenças, ainda mais em terrenos abandonados. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que todas as regiões da cidade são atendidas por serviços regulares de limpeza, incluindo a remoção diária de descartes irregulares de resíduos, e que vai reforçar as ações nos locais que mostramos na reportagem. Você vai conhecer agora um gari da Companhia de Limpeza do Rio que trocou a vassoura e a pá por pincel e tintas. Com isso, ele transformou a paisagem do muro de uma escola pública, de lixão, para a galeria de arte. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às oito e meia da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã. Música 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 Música